Um recado importante para você que está vindo curtir o verão em Maceió. Sua segurança é nossa maior prioridade. Temos um recado importante para você que está vindo curtir o verão em Maceió. Pode ficar tranquilo, porque nossa cidade está segura e pronta para te receber de braços abertos. A região de Maceió, afetada pela mineração, foi evacuada e tem 3 quilômetros quadrados. Essa área representa 0,5% do território da capital lagoana e está localizada a mais de 10 quilômetros de distância das praias e da nossa região turística. Todos os atrativos turísticos de Maceió, como as piscinas naturais da Pajussara, o marco dos corais na Ponta Verde e as rendas do Pontal da Barra, continuam funcionando normalmente. Nossas principais vias de acesso, como a do aeroporto, a da Orla, a do litoral sul e a do litoral norte, estão fluindo sem intervenções. Nossas festas, os shows de verão, todos confirmados. Está tudo pronto, só esperando a sua chegada. Somos solidários aos que moravam na região afetada pela mineração e agora, mais do que nunca, a sua visita vai fortalecer Maceió. O turismo é a principal atividade econômica do nosso estado e é a fonte de renda de grande parte dos alagoanos. A sua vinda vai transformar as nossas vidas. Temos duas importantes missões. Garantir que suas férias em Maceió serão seguras e que você volte para casa com saudade no coração.